Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolo, é um bolo de 1kg, massa de chocolate com recheio de brigadeiro, tá? Quem assistiu o vídeo de compras viu que eu comprei um chocolate, se eu não me engano ele da marca Mavalério Gourmet. Eu mostrei direitinho lá no vídeo, mostrei o valor, tudo direitinho e falei para vocês que eu ia fazer um teste, depois voltava aqui para dizer se ele era bom sim ou não. E ele é bom sim, tá pessoal? Gostei bastante dele, da qualidade, sabor, ele é bem gostoso, o que eu comprei foi 50% e estava escrito Gourmet, tá? Então eu gostei bastante. Aqui pessoal, estou fazendo uma pré-camada no nosso bolo, uma pré-camada na cor branca mesmo, porque esse bolo vai ser todo branco, tá? Se fosse de outra cor, eu poderia estar fazendo a pré-camada de outra cor. Agora com o auxílio apenas do saquinho, pessoal, não estou mais usando o bico de confeitar, tá? Eu estou usando só o saquinho, eu acho que dessa forma fica mais fácil na hora de alisar, tá bom? Pelo menos é a sensação que eu tenho, que para alisar fica mais fácil porque não fica com aquele desenho do bico, aquelas marcações, nem nada. Então para você alisar é muito mais fácil, mais rápido, bem melhor, tá bom? Mas aí vale de opção, cada um tem a sua forma diferente de trabalhar, tá? Então aqui eu vou depositar o chantilly em todo o meu bolo, tanto na parte de cima como na lateral, e começo a alisar, começo a fazer um pré-alisamento com a espátula reta na parte de cima e uma pré-alisada na lateral e depois eu venho com a espátula de textura, tá? Esse modelo de bolo que a gente vai estar fazendo é um modelo que eu vou fazer para vender a pronta entrega no dia das mães, tá? Esse bolo aqui a cliente não queria topper nem nada, então eu já usei esse bolo como modelo para mim ver como que vai ficar os bolos do dia das mães e já trazer esse vídeo antecipado para vocês, para servir de inspirações para vocês fazerem no dia das mães também, tá? É um bolo super simples, mas que no final ele fica super bonito e para vender para o dia das mães assim a pronta entrega, vale super a pena, tá? Lógico, eu vou ter outros modelos de bolos para vender por encomenda, agora a pronta entrega eu não vou colocar topper de bolo nem nada, eu vou fazer dessa forma que eu estou fazendo porque sai mais barato do que se eu for comprar o topper de bolo, comprar ou fazer o topper de bolo então eu vou fazer dessa forma e vou vender a pronta entrega, a minha pretensão é vender no mínimo 10 bolos a pronta entrega no dia das mães, tá? No domingo, mas eu vou começar a fazer os bolos a pronta entrega um dia antes e aí eu começo a vender um dia antes e no dia das mães eu também vou vender, tá? Então a minha pretensão é no mínimo vender 10, então eu preciso de uma coisa assim, uma decoração que seja simples fácil de fazer, bem rapidinha, uma decoração que seja econômica, então não dá para me colocar, fazer o topper para colocar em todos os bolos, porque senão eu teria que vender esse bolo mais caro então esse bolo é simples, econômico, é fácil de fazer, a decoração dele é simples, porém é bonita e ele sai barato tanto para mim como para o cliente comprar, tá? Então vocês vão ver aí que é uma decoração super simples, fácil de fazer como eu disse, bem econômica, você pode estar usando esse tipo de decoração para fazer para o dia das mães, da mesma forma que eu vou estar fazendo ou se você quiser, você pode estar usando, tipo, ah, é um bolo feminino mas o cliente não quer pagar pelo topper, você pode fazer esse tipo de decoração e talvez cobrar um valor, né, pelas rosinhas que a gente vai colocar você pode cobrar um valor, sim ou não, porque sai bem baratinho, tá? Então eu vou continuar aqui alisando o meu bolo, tá? Essa minha bandeja, ela, como eu posso dizer, ela tem tipo umas marcações e aí quando eu passo a espátula, ela bem abraçada com o meu bolo essas marcações não atrapalham nem nada, dá para fazer tranquilamente só que quando eu passo a espátula um pouco mais aberta a espátula bate nessa marcação e aí ela acaba fazendo um detalhe assim no bolo então eu sei que eu estou passando a espátula errada quando isso acontece quando ela bate nessa marcação, eu já sei que eu estou passando a espátula errada que eu tenho que passar ela mais abraçada com o meu bolo, tá? Então eu vou continuar aqui passando a espátula de textura quantas vezes forem necessária e vou fazer nas minhas quinas também, tá? Aqui eu faço com a espátula reta e na lateral estou usando a espátula de textura, tá bom? Limpei o rodapé do meu bolo com um paninho úmido e fiz aquele detalhe na parte de cima com um pincel de silicone que é super opcional, tá? Aqui eu estou com o meu chantilly na manga de confeitar e com o bico 22 e eu vou fazer mini rosetinhas, tá? É o 22 da Wilton, é um bico super bonito que eu estou adorando usar ele, tá? A cor que eu estou usando é lilás corante em gel da Mix, tá? No vídeo ele fica um pouco... a tonalidade muda um pouco, tá? Pessoalmente ele fica mais lilásinho mesmo, tá? Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou colocar as florzinhas de EVA e vocês vão ver que dá um contraste de cor diferente, tá? Eu acho que não tem problema dar esse contraste de cor diferente mas se vocês quiserem mais parecido com a cor da florzinha de EVA eu acho que o corante certo a ser usado é o corante roxo, tá? E aí você vai colocando gotinhas de corante roxo até chegar na tonalidade parecida, tá? Aqui eu estou usando o lilás porque eu não estou encontrando corante roxo, tá? Aqui onde eu moro, muitos produtos estão em falta Então eu não encontrei o roxo e aí eu comprei o lilás e ficou uma cor ainda parecida por mais que fique uma tonalidade um pouco diferente pouca coisa diferente mas mesmo que fique um pouco diferente não tem problema, tá? Então eu fiz desse jeito, deu super certo eu gostei do resultado mas se você quiser você pode fazer um bolo também todo branco, tá? E outra coisa vende outras cores daquelas florzinhas de EVA, tá? Eu comprei aquela tonalidade porque só tinha dela roxo, verde, azul e branco então eu dei preferência de comprar o roxo mesmo, tá? Então aqui eu fiz as rosinhas em cima e o rodapé e nesse saquinho eu tenho corante na cor verde eu apenas coloquei o chantilly com o corante dentro desse saquinho cortei a pontinha e vou fazer as folhinhas, tá? É um corte bem pequenininho na ponta, tá bom? Não corta muito e aí eu vou apertando em cada emenda de cada roseta, tá? É dessa forma que eu faço as minhas folhinhas, tá? Existem bicos próprios de fazer folhinhas existem vários, não é um só não mas eu faço dessa forma já me acostumei a fazer dessa forma já me adaptei a fazer dessa forma e eu não vejo problema eu fazer desse jeito, tá? Mas se vocês quiserem vocês podem estar fazendo com o bico de vocês, tá? O bico folha Fiz as folhinhas e agora eu vou estar colocando pérolas comestíveis a que eu uso é da marca Morello, tá? Na cor prata Eu vou colocando com a mão mesmo mas se vocês quiserem vocês podem estar colocando com o auxílio de uma pinça, tá? Lembrando que minha mão está higienizada está limpinha por isso que eu estou colocando com a mão, tá? Mas como eu disse se vocês quiserem vocês podem estar colocando com a pinça e eu vou estar colocando uma em cada roseta mas você pode estar colocando nas rosetas vocês podem estar colocando no rodapé se quiser pode colocar de forma aleatória nessa parte de cima do bolo, né? nessa parte branca fiquem à vontade para colocar da forma que vocês quiserem do jeitinho que vocês quiserem Lembrando que as pérolas podem ser de outras cores, tá? Dá para fazer pérolas comestíveis de qualquer cor branca, verde, amarela, roxa, dourada de qualquer cor, tá bom? E aqui, pessoal eu montei um buquezinho com as flores de EVA, tá? Eu peguei três flores de EVA ela vem assim, ó nessa cartela e aí ela vem com os cabinhos aí eu peguei três rosetinhas juntei os cabinhos e torci e passei um durex, tá bom? Envelopei ela todinha com o durex e eu vou colocar ela bem no centro do meu bolo, tá? Encaixo bem no centro e pronto, pessoal aqui está o meu bolo finalizado é um bolo super rápido e simples, tá? Filmei de pertinho para vocês verem como que ficou eu gostei bastante do resultado mas se vocês quiserem pessoal, vocês podem estar fazendo um bolo a pronta entrega ou bolo de encomenda de vocês sem essa rosetinha de EVA, tá? além que essa rosetinha dá um total diferencial ela fica bem bonitinha fica um bolo bem meigo eu adorei, tá? e se você não encontra dessa rosetinha na sua cidade, né? na onde você mora nas docerias casas de embalagem você pode estar comprando pela internet, tá? eu indico o site da Shopee lá vende tá frete grátis, tá bom? pra qualquer lugar do Brasil e aí você encontra lá sai por R$14,00 R$14,99 R$13,99 mais ou menos esse valor e compensa bastante aqui onde eu moro eu paguei R$15,00, tá? e se você comprar ainda agora ainda esse mês você paga o frete grátis e ainda dá tempo de chegar na sua casa antes do dia das mães, tá bom? então como eu disse pra vocês pode vender sem a rosetinha ou com a rosetinha, tá bom? então esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixar o like ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal e é isso, tá, pessoal? lembrando que esse é o modelo que eu vou fazer pra vender a pronta entrega pro dia das mães mas você pode fazer pra vender né, pro dia das mães também ou pra qualquer outra data comemorativa às vezes o cliente não quer pagar pelo topo ou alguma coisa do tipo você pode fazer dessa forma, tá? cada rosetinha dessa de EVA sai pra mim por 10 centavos, tá? mais ou menos 10 centavos então compensa bastante eu gastei 30 centavos aí e não cobrei nada do cliente mas se você quiser você pode estar cobrando aí um valor pro seu cliente mas aí é opcional também, tá? então um beijo pessoal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo